Olá, olha quem chegou. Bem-vinda, querida. Obrigada. Muito legal o seu programa. Seu tesouro. É, foi difícil escolher, deixa eu ver. Mas estou muito gostoso. A gente vai lembrando de uma porção de coisas que viveu. Muito legal. Isso eu quero ver. Curiosa, curiosos. Adriana de Castro, dos telejornais a programas esportivos e femininos na TV, deu uma guinada na vida depois de ser mãe aos 40 anos. As recordações que colecionou nesse caminho, ela mostra agora pra gente, direto do fundo do baú. Olá, gente. Começando hoje mais um fundo do baú. E a minha entrevistada é a jornalista Adriana de Castro. Muito bem-vinda, querida. Obrigada. Trouxe muita coisa aqui pra gente do baú dela. E eu descobri que ela, vou te contar, está concorrendo comigo para o Acumuladores. porque você guarda muita coisa. Ela trouxe, vou contar aqui no backstage, um monte de coisa pra gente escolher aqui na hora. Imagina. Você é, né? Eu nem sabia, Lu, pra dizer a verdade. Porque eu vivo arrumando lá em casa, vivo jogando coisa fora, separando. Mas essas coisas realmente eu tinha. E até a Lu falou assim pra mim, você tem papel de carta? Eu falei, nossa, eu tinha mesmo. Isso que eu lembrei de papel de carta. Eu tive a coleção de papel de carta. E acabei achando. Eu nem lembrava que eu tinha. Porque começou do Rio também. Então tinha muita coisa na casa do meu pai. E eu não lembrava que eu já tinha trazido aqui pra São Paulo. Que bacana. Que delícia. Vamos saber essas histórias todas. Vou pedir pra você que está assistindo a gente, que se inscreva no canal. Tem muitos outros convidados maravilhosos por vir. Outros que já vieram, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver a entrevista. Então se inscreve aí no canal, aperta a notificação, porque assim sempre, todo vídeo novo, você é notificado. Você fica sabendo. E curte esse vídeo, né gente? Por favor. O bate-papo promete. Vocês vão ver. Vamos começar? Vamos. Então vamos começar. Eu adorei, sabe, ficar procurando essas coisas. Porque aí a gente acaba se lembrando de outras épocas. Agora eu estou muito focada nos meus filhos. E aí eu lembrei um pouco mais de mim, da minha infância. Já é uma viagem, né? A própria Popovic, que foi a nossa primeira entrevistada, ela falou isso. Eu falei assim, nossa, eu só de ir procurando esses objetos, porque realmente a gente guarda, porque são especiais, né? Te lembram momentos bons, né? Vamos lá. Bom, na verdade, você sabe que eu não vou nem começar aqui pelo baú. Agora eu que vou começar, porque teve um objeto que não coube no baú, que foi este aqui. Ah, que lindo. As fotinhos dela. Isso é muito legal. Na minha época, né? Eu sou de 67, era... Eu acho que toda criança, quase, a mãe fazia esse quadro, as carinhas. Tinha muito essa coisa de usar foto e usar como quadro na casa, né? E aí eu achei legal, porque eu achei que o meu filho não é a minha cara. Jura? Eu sou o meu filho mais novo, o Davi. Porque olha só, parece o Davi. Que legal, né? Eu ia emagrecendo. E aqui você tinha qual é a tua? Eu ia emaguardou. Olha, eu não sei, eu acho que um ano e meio. Por aí? Um pouquinho. Você falou que você é do Rio de Janeiro. Sou. Deixou. Minha mãe fazia esse cachinho, colocava sempre o lacinho, estava sempre com um bonzinho. Que bonitinha, não? Tinha um cuidado grande. Ah, eu vou começar a chorar, gente. Esse problema, porque eu vou lembrar da minha mãe, que ela está no céu agora. Mas ela é muito especial. Guardou isso. Então, quer dizer, que muita coisa você foi pegar no baú da sua mãe, né? É, exatamente. Quando ela faleceu. Eu fiz a mesma coisa. A gente vai, obviamente, mexer nas coisas. E a gente descobre. Eu descobri a minha lembrancelha de maternidade, que eu até comentei com você, que minha mãe fez para mim. E é um tesouro mesmo, não é verdade? É um tesouro. A gente guarda do maior carinho. Lindo. E tem uma coisa relacionada a isso aqui. Bom, a gente está falando do Rio de Janeiro primeiro, né? Você é carioca? Sou carioca. Carioca? Nasceu onde no Rio? Eu nasci em Cascadura, na zona norte do Rio. E o meu pai era de Madureira e a minha mãe de Nilópolis. E a gente foi morar em Nilópolis, passei a minha infância lá. Nossa casa era muito gostosa, era como se fosse uma chácara. Naquela época era bem afastado mesmo, né? Quer dizer, hoje em dia continua a mesma distância, obviamente, mas a cidade cresceu, né? Juntou, né? Verdade. E tinha galinheiro, criavam patos. E foi interessante porque eu passei uma parte da infância nessa casa. Tinha muita árvore, eu vi o patinho nascendo. Então, eu guardo com muito carinho. Que legal. Que infância boa, né? E tem mais dela aqui, né? É isso que eu queria falar, que ela é relacionada. Olha, que eu vi que é um álbum, quem são aqui? Exatamente, sou eu e o meu irmão. Nós somos três irmãos, mas... Eu vou até pedir para a gente tirar aqui, olha. Esse aqui dá para tirar? Será? Dá. Sim. Acho que não. Está grudado ali embaixo? Ah, tá. O meu irmão é um ano mais velho que eu. Então, bonitinho, a gente estava sempre juntos. E é nessa casa que tinha a parte da frente e atrás tinha um terreno com todas essas árvores. Era muito gostoso e as fotos foram estouradas em 71. Eu tinha 64 anos. Quatro anos. Quatro anos. A idade do meu filho. E isso aqui, as minhas bonecas, que eu adorava. Olha, que legal. Lembro delas muito. Olha que gui. Gui gelava? É. E eu aqui, tão bonitinha. Eu falava... Carrinho de bebê, né? Isso aí é a boneca, tá? A boneca. E meu irmão, eu lembro que a minha mãe falou que estava mal-humorada. Ela não queria tirar foto de jeito nenhum. Vem falando com o carrinho. E eu feliz da vida. Eu sempre gostei de tirar foto, de aparecer na TV. Minha mãe falou que depois de uma fase, não. Mas depois eu voltei. Olha que linda. Olha que graça. Eu gostei de tirar foto. Ela era assim, com a Gui, né? Realmente, você, olha lá, toda... E o irmão super sério. O irmão? O irmão, olha aqui. Olha aqui, a cara do irmão, olha essa. Sente o drama. Exato. Tá ali, ignorando completamente o fotógrafo. Aqui, ele tá comigo. Alfredo... São só vocês dois? Somos três. Três. O Alfredo, que é um ano mais velho. Esse aqui que tá comigo. Aqui, essa parte que eu falei que era muito legal, que tinha um terreno grande. E aí, eu lia os livros e fazia... Minha mãe era professora de ciências. Então, eu lembro que uma vez eu li que no fundo da terra tinha fogo. Aí, comecei a... Aí, lá em casa, tinha enxada. Tinha todas as... Às vezes, no menos, ela pegava enxada, queria cavar pra ver se encontrava um fogo. Subia. Brincando, né? Aí, eu lia também os livros que falavam Monteiro Lobato. E aí, falava de subia em árvores. E aí, lá tinha Goiabeira, Jabuticabeira. Foi muito gostoso. E como é que você vê agora... Eu vou mostrando aqui algumas fotos. Já deu pra ver? Ah, acho que ainda não, né? Já deu? Já? Beleza. Você ter tido uma infância, assim, tão gostosa, né? E hoje, morar com seus filhos em São Paulo. Acho que isso deve ser um... Sem dúvida. Acho que pra todo pai, ainda mais pra um que teve uma experiência tão boa na infância, né? Eu acho que cada época tem uma coisa diferente. Eu faço o possível pra a infância dele ser muito legal também. Nós somos sócios de um clube também, super interessante. Os filhos estão aprendendo a jogar tênis com, sabe? Com cinco anos. Outras coisas, né? E tem tablet, tem outras experiências. A gente gosta muito de passear ao ar livre. A gente tá sempre viajando, estamos sempre no Rio de Janeiro. E agora mesmo, a gente passou as férias lá. Ah, foi no Museu do Amanhã, viram aquele corpo maravilhoso, viram um aquário. Eu acho que cada um tem uma infância. E é legal também que o pai deles, lá de Formosa, a avó tem uma chácara. Aliás, vão passar as férias. Exatamente, perto lá de você, né? Que você nasceu na Brasília. É, nasceu na Brasília. E a gente, de vez em quando, vai lá também. Então eles vêm também, as galinhas, sabe? Também é gostoso. Podem experimentar um pouco disso também, né? Então eu acho que até a infância deles vai ser melhor do que a minha. E provavelmente a dos filhos deles melhora. Isso aqui eu não sei se tem a ver com a infância. Sou eu que estou bem a ver hoje, tá gente? Muito. O que que são esses sapatinhos? Essa parte aqui tem a vontade de chorar, senão você não consegue. Pera aí, deixa aí eu respirar fundo. Porque isso aqui é muito lindo. Que são sapatinhos de tricô feitos pela minha bisavó. E a minha mãe guardou esses sapatinhos, sei lá, quase 50 anos. Mais de uns 40 anos, mais ou menos. E porque eu, quando era bem pequena, a cidade da casa lá de André Lópolis, eu tinha uns 4, 5 anos, e vi a minha avó, bisavó, fazendo esses sapatinhos. E eu falei, avó, faz uns sapatinhos pra mim. E ela falou, mas Adriana, quando você ficar grávida, quando você tiver filha, eu faço os meus sapatinhos. Eu falei, não, quando eu ficar grávida, você já vai estar morta. Nossa, aquela sinceridade. Cruel de criança. Ela achou engraçadinho e tal, e fez. Fez um cor de rosa, verdinho, amarelinho. Dois neutros, né? Quer dizer, foi legal, né? Qual que é a cor? Iam usar, né? Sim. Qualquer, se fosse menina, se fosse menina. E aí, a minha mãe guardou esses sapatinhos, que a minha mãe queria muito que eu tivesse filho, né? E guardou muito tempo. E aí, teve um dia que a nossa entregada, a Eliana, que é muito ligada a gente, muito bacana, a filha dela ia, tava grávida, ia ter filho, e a minha mãe falou, olha, leva esses sapatinhos, porque a Adriana já tem 40 anos, ela não vai ter filho mais. Então, eu vou ficar guardando isso aqui mais quanto tempo, né? Lela pra sua netinha, que ela vai usar, são lindos, né? A Eliana, a Dona Alzira, são muito lindos, isso é da Adriana. Eu não vou levar. Não vou levar? Não vou levar, porque a Adriana vai ter netinho. A Adriana vai ter filho. E a senhora vai ter netinho dela também. E ela é muito religiosa, em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai dar. E nessa época, você tava sem perspectiva? Sem namorado? Nessa época? Sem namorado, casada já? Eu não tinha nem namorado. Nossa! E ainda assim, ela falou, não, tá com 40, mas vai ter filho. Vai, vai casar, porque o meu sonho também era ter uma família. E aí, rapidamente, logo depois, eu conheci o meu marido, Glauco, já com 41, mais ou menos. E a gente, eu já falei que eu queria casar, ter filhos, ele também, já engravidei, e aí depois eu fui lá falar pra minha mãe que eu tava grávida. E eu acabei tendo filhos com 42, 44 anos. Dois filhos, dois meninos, né? E ainda vieram dois. Nossa! E usaram os sapatinhos. Ai, que legal, né? Que incrível, né? É, muito legal. Sua bisavó. Minha bisavó. E olha que ela morreu com 95 anos. Ela esperou. Mas na época, realmente... Não viu. É, não viu. Mas ela esperou bastante. Que pena. Mas não viu. Essa coisa da maternidade é super importante pra você, né? Muito importante. Sei, mãe aos 40, né? Você tem essa página na internet, né? É um blog, o que que é? Eu tenho, sim, o site, sermãedepois40.com.br. Tem também o blog na internet, né? Junto com o site. E tem o Instagram e o Facebook, tudo sermãedepois40. E eu fiz esse blog justamente porque as mulheres depois dos 35 anos ficam muito nervosas achando que elas não vão ter filho de jeito nenhum. É muita pressão na sociedade. E aí quando eu comecei a falar pras mulheres que eu tinha tido filho depois dos 40, quando eu falava isso, eu sentia que elas, sabe, quando tiram um peso? Tipo, ah, Adriana, teve então... Tem esperança, né? Por que que eu não posso dizer? Também, né? Então aí eu conto toda a minha história no blog. Que legal. E eu encorajo as mulheres a acreditarem no sonho delas, que elas podem sim ser mães. Isso aqui tem a ver também, né? Com a sua maternidade. Muitos e-mails também, muitos depoimentos de mulheres que foram mães depois dos 40. Então, gente, não é tão difícil. Vira uma rede mesmo, né? Uma colaborando com a outra. Então, esse aqui é o batizado do Antônio e a lembrancinha do batizado do Davi, que são meus amores, né? Super especiais em questão de batizar. Eu sou metodista, fui grada na igreja metodista, o bloco é católico e acima de tudo a gente acredita muito em Deus, né? Então, pra mim é muito importante ter essa ligação sempre. É um caderninho. O Antônio foi o primeiro? Foi. E o Davi, ele tinha umas... Como é que é o nome daquelas? Ah, eu gostava muito desse cavalinho. Eu adoro um cavalinho também. É? É. E essa aqui foi do Davi? É. Que bonitinho, né? Tinha aquelas drásticas, como é que é o nome? Amêndos, amêndos. Sei, sei, sei. Eu achei também o preço. Linda. Linda, as lembrancinhas da maternidade. É. Ah, isso aqui tem que guardar pra eles. Apesar que eu não sei se o homem guarda essas coisas, né? Será? O homem guarda? Tem mais lá em casa, gente. Será que é um homem aí que guarda lembrancinha de maternidade própria ou dos filhos? Será? Queria saber. De mãe, eu acho. Você sabe que a gente vai ter uma parte aqui, uma sessão que as pessoas que acompanham a gente vão poder mandar gravar um vídeo mostrando pra gente as recordações que elas guardam. Então, se algum homem aí tiver uma lembrancinha de maternidade, mande que a gente quer ver. Então, tem mais lá em casa, porque a gente tem que trazer poucas, né? Mas tem do batizado. Essas são do batizado. Tem da maternidade também. Tem uma porção. E essa aqui? É deles também? Essa aí também. Minha mãe sempre ficou esperando os netinhos. Então, ela fez um casaquinho desse, um casaquinho desse pra cada filho, sabe? Com o sapatinho. E tem a manta também. Ela fez tudo. Linda. Manta maravilhosa também. E esse aqui era o meu. Ela fez azul. Ela devia uma. Eu acabei tendo dois meninos. Dois meninos. E você herdou esses dotes aí, manuais? Eu não tenho, mas eu gosto de pintar. Mas o crochê, o tricô, eu até tentei. Não era essa a sua pegada. É difícil. Porque tem que ficar tudo igualzinho. Nossa, é. Haja paciência, né? É um trabalho de paciência. E eu gosto de pintar quadro grande, sabe? Deixa eu pegar esse espaço antigo. Ah, você pinta, né? Você é artista plástica, né? Deixa eu pegar os outros também. Alain, por favor, pode guardar. E eu gosto de pintar, assim, tela grande, sabe? Mas enquanto eu pinto. Nada minimalista, né? É, mas assim, expansiva, né? E isso aqui? Ah, isso eu adorava, meu. Adorava muito. Você é para os colégios? É. Colégio Metropolitano, porque depois a gente se mudou para o Lins. E eu estudei no Colégio Metropolitano do Mério. Colégio excelente na Zona Norte do Marinho. E a gente conserva a amizade até hoje. Gente, ó, Cláudia, João. Olha o que eu achei, gente. O que é isso? São minhas cadernetas. Desde a quinta série que eu já sei. É obra, viu, gente? Fui no vizinho, tá? Repara não essas batidinhas. Ó, aqui. Todas as cadernetas da quinta, sexta, sétima, oitava, a primeira, segunda, terceira. Ah, eu vou ver se ela era boa aluna. Tem as notas. Eu era boa aluna. Era? Tem bastante dez, nove. Desde quando tem umas notas vermelhas, né? Que também não adicionei uma... Matemática, nossa, ótima matemática. Oito, oito, nove, sete e meio. Sete e meio depois, porque já tava ganha já, né? É, eu tô assim... Agora, na física, o primeiro foi quatro e meio. Aí foi mal. Aí depois superou pra sete, seis e meio, seis. Passou. É, mas tem outro... Já ficou de recuperação, assim? Nunca, sempre passei direto. Eu também não, gente, nunca. Eu gostava de estudar. Que bacana, colégio metropolitano. Então foram muitos anos. Ah, e a gente se conta todo ano, sabia? Olha aqui, usando óculos. Aí eu usava óculos. Sexta série, setenta e nove. Eu usei óculos quando eu tinha dez, onze, doze anos, que eu tinha hipermetropia. E eu usei óculos e corrigiu. Ah, que bom, que ótimo. Depois eu parei de usar. Agora eu tô usando, né? Dois e quarenta. Aí, aí, não tem jeito, né? Não tem jeito. Olha, só anotamos. Olha, nove, dez, dez, nove e meio, ciências. Ah, ciências. Minha mãe era professora de ciências. Ah, mas também língua inglesa. Nove, nove e meio, nove. Eu fiquei vendo se era boa em inglês, né? É, era boa. Arrasou. E essas fotos são da escola? Não mais, é. A turma toda reunida. Pois é, meus amigos queridos. Você lembra? Vários daqui, eu ainda tenho amizade. Jura? Tenho. A Erika. Gente, eu não lembro de ninguém. Minha memória, você já sabe, né? Uma das mais privilegiadas. Estão todas aqui. E a gente se lembra também, porque a gente faz um encontrão. Quem é você? Dezembro. Você se acha? Acho presente. Aqui. De óculos. Ah, de óculos aqui, ó. Olha ela aqui. Aqui, ó. A Erika é minha amiga até hoje. A gente mora perto. Ela é minha dentista. Doutora Erika Moraes. 78 anos. Essa aqui era a quinta série, gente. Que obrigada. A Márcia. A Márcia. Imagina que eu lembro. Eu lembro de um menino que eu gostava. O que é? Da minha quinta série. Sexta série já estava sem. E de uma menina que eu briguei. Foi a única vez que eu briguei na vida com essa menina. Gente, eu sei que a gente fechou o cabelo uma da outra. Não sei o que que aconteceu. Mas eu lembro que ela chamava Aline. Essa aqui, olha como eu tô brincando. A única briga da minha vida. Tinha essa foto que eu tô mais bonitinha. Deixa eu ver. Eu tinha, acho que 12 anos. Ah, aqui, né? Essa aqui, né? É. 12 anos. Aqui ela, de novo. E aqui? Aqui já era a sétima série. Já estava já pré-adolescente. Quase, né? Aqui oitava e primeiro ano. Aqui. Tá até marcadinho ali com a caneta. Muito bacana. E a gente se encontra todo ano. Aí eu levo as fotos. Não é todo mundo que tem, mas eu tenho todos. Vamos passar pro próximo? E essa aqui foi na PUC, ó. Eu e a minha amiga Anne. PUC o quê? Rio ou São Paulo? Rio. Rio. Quando eu fiz jornalismo. E eu acabei de ver que eu tinha essa foto. Olha, se você estiver vendo a gente, saudade de você. Manda um e-mail. Nunca mais viu. Nunca mais encontrou essa amiga. Tem até aqui. Ela que me viu. Uma pequena lembrança para uma amiga especial. Desculpe a falha de criatividade, tá? Mas acredite cuidar de coração. Beijos, Anne. Ó, gente. Jornalista. Jornalista. Você sempre quer escrever um texto. É, tem esse álbum. É, é. Anne, amei. Maravilhoso. Bela recordação, né? Daquela surpresa que a gente pega. Eu guardo aqui pra você. Obrigada. E quando acha, né? Tão bom, né? É. Eu fui no casamento dela. É. Eu gosto. Eu tenho amigas de muitos anos. Eu preservo as amizades. Eu acho fundamental. Isso é maravilhoso, né? O que eu tô vendo aqui? Vamos passar pra esse aqui, ó? Vamos. Isso aqui foi quando eu cheguei em São Paulo. Ah, ah, ah. Deixa eu mostrar aqui pra essa aqui. 93. Quando você chegou em São Paulo. 67, 68. Ai, sei lá. Quanto eu tinha? 67, 69, 69. 93? É, 26. 26 anos. Olha, gente. 26 anos. Novinha. Você veio pra São Paulo pra trabalhar já? Eu vim pra Record. Ah, que bacana. Porque eu trabalhava na TV Manchete. E aí me chamaram pra vir pra cá. Porque, infelizmente, a Manchete estava acabando, né? Foi uma pena. Que era uma menção maravilhosa. Eu durava pra trabalhar lá. Naquela época, né? Incrível. Nossa, como foi bom. É, a TV Manchete, pra quem não conhece, ela marcou. Teve uma marca importante na história, né? Por favor. Então, você começou na Record. Você, durante muitos anos... Não, aqui, aqui. Aqui em São Paulo, sim. Aqui em São Paulo, sim. Você, durante muitos anos, foi a cara da Record, né? É, engraçado isso. Porque foram sete anos... Acho que foi tanto tempo assim, sei lá. Mas é porque foi um tempo que a Record cresceu muito. Quem gostava muito de mim... Quem me trouxe pra cá foi o João Batista, que era o presidente da Record. E sempre me apoiou bastante. E depois eu tinha um diretor excelente, que era o Eduardo Lafon. E o Lafon, que criou a grade da Record, criou programas de muito sucesso, criou Cidade Alerta. Nossa, beleza. O jornal da Record, ele trouxe o James Rubio também pra ser o diretor do jornalismo. E o jornalismo da Record deu um salto. Foi quando também caiu o avião da TAM, teve aquela tragédia. E porque a Record, quando acontecia algum fato, ela abriu um espaço enorme. Até hoje, né? O jornalismo. Tem essa característica. Até hoje, para tudo e fica em cima daquela cobertura. E ela começou a ter audiência por causa disso. Eu lembro que quando a princesa Diana morreu, eu tava em casa e a Record era pequenininha. E aí a gente ligou lá, a princesa Diana morreu, vamos lá, pros tuos, vamos. Aí a gente foi e noticiamos a morte da princesa. Gostoso, né? Quando o João Paulo morreu também, da dupla João Paulo e Daniel, ficamos ao vivo horas. Conversamos com o Daniel, contamos tudo o que tinha acontecido, falamos com a família, mostramos as músicas da dupla. Então foi uma fase que a Record começou a ser conhecida. E aí eu fiquei muito conhecida também. Olha aqui. É. Olha, que bonitona. Gracinha, né? Cabelo curtinho. Curtinho, né? Eu também já tive. Porque quando a gente trabalha em bancada, que essa é uma linguagem da gente, né? De jornalista, de televisão. Que a gente fala bancada de telejornal. A gente procura ter a imagem o mais limpa possível. Porque como é um quadramento bem pequeno, então quanto menos elementos tiver, melhor, né? Mas isso tá mudando, né? É, isso tá mudando. E teve essa época também, até a Maria Cândida teve aqui, contando que quando foi pra Globo, obrigaram a cortar o cabelo, né? Que pra ela foi um trauma na época. Esse aqui é o jornal 11 e meia. É o jornal 11 e meia. Que eu fazia o jornal até Record. E quando o Boris Casoy foi pra lá, o Lafon me deu esse jornal 11 e meia pra fazer. Que era um jornal que era pra entrar 11 e meia da noite, que nunca entrava. Eu não sei se foi meia-noite. Tipo o Jusso Ares 11 e meia, que fazia sucesso de 11 e meia. E a gente entrava depois do Ratinho, tinha um porta-lapis, né? É, legal. Isso eles fizeram pra promover o jornal. E era muito legal, porque o jornal, ele falou, eu pedi, ô Lafon, como é que vai ser? O Boris vem pra cá, que eu acho maravilhoso. Foi uma ótima aquisição lá pra Record também. Foi um outro salto na Borda. Não, em Forte. É. E eu, fazer o quê? Não, vamos ver. Aí eu falei, vamos fazer o jornal 11 e meia? Ah, legal, vamos fazer. E aí ficava um jornal mais descontraído, com notícias do fim de noite. E foi muito legal, fiz matérias com... Fui lá pra Los Angeles, entrevistei vários atores. Era um jornal bem gostoso de fazer. Ah, que delícia. Olha, o nosso tempo acabou. A gente vai pro segundo bloco, que você já sabe, é na quinta-feira, a continuação dessa conversa com a Adriana. E eu sei que o que ela trouxe aí tem mais coisas falando da profissão dela, que a gente quer saber mais também. E muito mais coisas da história dela. Da herança, herança que ela ganhou de família e que a gente vai mostrar que são coisas lindas. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Obrigada, Adri, por enquanto. Obrigada de ser. Até daqui a pouco. Vamos fazer uma pausa aqui. A gente te espera na quinta-feira. Não se esqueça aí de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e também de apertar as notificações. Você sabe que você apertando as notificações vai ser sempre avisado quando tiver um vídeo novo. Tem o fundo do baú, toda terça e quinta, e as quartas o baú da Londe. Eu mostro as minhas recordações, as minhas quinquilharias que eu guardo aí da vida inteira. Tá bom? Então a gente te vê na quinta. Até lá. Tchau, obrigada. Isso aqui eu queria ser modelo quando eu era novinha e aí eu fiz isso aqui. Foi um ápice da minha carreira como modelo. Que eu amei. Fiz esse cartucho pra Coca-Cola. Tchau, tchau, tchau.